Nada, descendo, te pega, te pega molhado Pra dar uma sarrada com pente rajada Você é piroquinha, né, garoto? É o quê? Dodóizinha pra caramba você, gostei Vai tomar no teu cu? Caralho, velho Desce aí, vai, caralho Tá abusado pra caralho, vai, porra, desce Pera aí, cara Tô rindo pra você, caralho É sério o bagulho? Desce dessa porra, mano Caralho, essa mulher é de lua Que isso, cara? Que isso, cara? Caralho, essa mulher é maluca, cara Dezce aí, você vai ficar, cara? E aí, eu vou ficar, cara? Que isso, cara?